Perfeitamente, bom dia a todos. Guarapuava, por ser a campeã, é a que tinha preferência e realmente fez esse arbitral, promoveu o arbitral. Temos só que agradecer, fantástico local, o que nos ofereceram. E hoje vimos aqui as 15 equipes realmente discutindo, deixamos um diálogo aberto para que todos possam realmente falar suas ideias, colocar suas sugestões. Por quê? Porque nós pensamos num futsal ainda mais forte. E claro, trazendo para Guarapuava esses 15 clubes, sediando o Guarapuava também essa etapa desse arbitral, como que fica a fórmula de disputa para o ano de 2015 também, presidente? Nós teremos os 15 equipes jogando entre si, num turno único, classificando 12 equipes, essas 12 formarão duas chaves de seis. Nessa chave de seis, classificam quatro e aí começam os play-offs. Aí começam as quartas e finais, semifinais e finais. Os play-offs serão em dois jogos e se tiver necessidade, fará o terceiro jogo para poder definir quem passa a fase. Diálogo também bastante aberto entre os técnicos e entre o pessoal também da Federação Paranaense. Como que você analisa também esse debate dos técnicos, abrindo também para que o pessoal possa expor também as ideias? Fantástico. Acho que a gente dialogando, conversando, ouvindo a crítica, ouvindo as sugestões, é que a gente vai poder crescer. Não tem como a Federação tomar decisão lá, ah, é só isso e cumpre-se. Não, acho que a gente tem que discutir. Logicamente que aqui o que se discutiu se definiu, agora nós vamos fazer cumprir eles, mas é o que eles decidiram. Eu acho que teve vários avanços aqui, eu acho que essa integração, esse pessoal já está mais à vontade. E é isso que a gente leva para todo o Estado, para esse diálogo aberto a todos. Os técnicos levantaram também, presidente, com relação à Liga Nacional, principalmente junto com a Chave Ouro. As duas disputas, alguns clubes disputam também a Liga Nacional e também a Chave Ouro. Com relação, qual é o olhar da presidência com relação à Liga Nacional e também a Chave Ouro? Olha, é importante, nós temos esse ano quatro equipes que disputam a Liga Nacional, levam o nome do Estado ao Brasil inteiro, ao mundo, então nós temos que realmente dar condições para que elas possam jogar. Logicamente, vamos estar encaixando aí o Campeonato Paranaense para essas equipes, a nossa tabela. Porque hoje, quer sim, quer não, a prioridade tem que ser a Liga Nacional para eles jogar, porque eles têm um investimento muito mais alto, mais patrocinadores, mais jogadores, que estão em disputa e merecem esse cuidado da federação com eles, dando essa oportunidade de ajustar a tabela para os jogos deles. Presidente, quero agradecer aqui, deixando também aí as considerações finais. Eu só agradecer a vocês, principalmente, que cobrem o futsal, todo dia, diariamente, acompanham os jogos. Acho que isso é muito importante. Agradecer a vocês, a todos os ouvintes do futsal, que é importante. Nós temos hoje equipes, treinadores, imprensa, torcedores, todos são amantes do futsal. E não podemos parar nisso. E cada vez mais vejo que esse campeonato será melhor ainda do que das edições anteriores. Muito bem, conversando com o presidente da Federação Paratonense, Gisuel Laureano, aqui na CIG.